Bom pessoal, essas foram as notícias do nosso Bom Dia Minas dessa segunda-feira, mas agora você confere o que é destaque aí na sua região. Até amanhã, hein? Bom Dia Minas. Oferecimento CB Map. Inovando sua segurança há 30 anos. Agora também com portaria remota. Nosso jornalismo cada vez mais próximo, com as notícias que mais importam pra você. Cópia e digitalização. Copimac, para o mundo digital. Olá, bom dia e boa semana pra você. Estamos lá com imagens ao vivo da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Juiz de Fora. Hoje é dia de Santa Ediviges, patrona dos pobres e endividados. A Igreja Católica celebra a Santa com várias missas. Os detalhes daqui a pouco. Começa hoje em Juiz de Fora o cadastramento pra vaga nas creches municipais de 2024. As vagas atendem crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade. Os detalhes ainda nesta edição. Em Barbacena, Helena Mota foi eleita a Rainha das Rosas de 2023. O evento completou 51 edições e dessa vez teve novidade nos critérios de avaliação. Esses e outros destaques ainda nesta edição. Participe do Jornal. Mande sua mensagem para 99925-0053. Segunda-feira, dia 16 de outubro. O Integração Notícias está só começando. Fica com a gente. Um jovem de 18 anos morreu afogado em Rosário da Limeira no último sábado. O caso aconteceu na Cachoeira da Comunidade de São Domingos. Segundo a Polícia Militar...